A musculação em si, ela tem um trabalho muito de base para a sua corrida, tudo mais, o fortalecimento, o ajuste. No momento que você já vai chegando perto da prova, você pode ir diminuindo a sua carga da musculação, o seu estresse da musculação, para você trabalhar de uma forma mais específica o que você vai fazer na prova. Aí você deixa para fazer o seu polimento, no qual você vai gastar energia para correr mais rápido ou para manter a velocidade da prova que você quer e você está o mais descansado possível para atingir o seu objetivo. Então a musculação você pode reduzir ela até nas duas últimas semanas antes do seu objetivo. Você pode diminuir, você faz duas vezes na semana, pode colocar uma vez na semana, não vai causar maiores problemas por tirar a musculação. Você pode até tirar a musculação totalmente na última semana, vai depender muito de quem é você, mas você pode reduzir sim os seus treinos de musculação trabalhando de forma mais específica a sua corrida em si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho